Com relação ao tema clientes, o motorista deve ser educado, cordial, respeitar a necessidade de cada cliente e não discriminar e nem constranger o cliente, fornecer informações corretas sobre itinerários, horários e valor da passagem, garantir sempre dinheiro trocado, zelar pela boa utilização, conservação e higiene do veículo. Você concorda? Discorda? Quer acrescentar alguma coisa? Escreva nos comentários aí embaixo e vamos continuar este debate.